CDU, Coligação Democrática Unitária. Um quarto da população portuguesa é pobre. Milhares de portugueses têm saído do país e são cada vez mais. Estas políticas têm pai e mãe. Bem podem agora vir mentir, mas se a Troika cá entrou foi porque PS, PSD e CDS lhe abriram a porta. 850 mil, os desempregados. Novo máximo histórico. Novo recorde. Por muito que nos mintam, nós não esquecemos. Foi PS, PSD e CDS que assinaram o pacto com a Troika que está a destruir as nossas vidas. O que assinaram estão lá os cortes dos salários e das pensões, as privatizações, os encerramentos de escolas, centros de saúde e tribunais. Mais de metade deixaram de receber o subsídio de desemprego. As famílias fazem-me por não terem dinheiro para comprar leite em pó. Por muito que nos digam que não há dinheiro, nós vemos a mentira. O que é nosso está-nos a ser roubado todos os dias para ser entregue aos bancos. E aos grandes grupos económicos. É por isso que, por mais que o neguem, PS, PSD e CDS estão comprometidos com os grupos económicos, com a exploração dos trabalhadores e o empobrecimento do povo. É preciso levar a indignação até ao voto. Precisamos da nossa voz, do Parlamento Europeu. Este é o momento para condenar PS, PSD e CDS. Que entregaram Portugal aos interesses da Troika e que já anunciaram que os roubos e injustiças são para continuar. Mas é também para dar força aos que lutaram contra esta política. Dar força à defesa do povo e do país no Parlamento Europeu. Dar mais força à luta pela devolução do que nos foi roubado. Votar CDU é simples. Basta procurar com a ligação democrática unitária no boletim de voto, a foice e o martelo com o girassol, e depois é só fazer uma cruz no quadrado em frente. Assim já está a construir um país melhor. Como todos nós já percebemos, a adesão de Portugal à CEA não serviu o país nem o seu povo. Pelo contrário, amarrou Portugal à dependência dos interesses do grande capital. A ruína da agricultura, das pescas, da indústria. O que é que tem trazido? Mais dívida, mais desemprego, menos produção e, consequentemente, menos direito. Lua na empresa e na lua! É preciso romper com este ciclo em que ora PSD, ora PS, em nome de falsas promessas de mudança, o que querem é que fique sempre tudo na mesma, aquilo que conseguem é que fique sempre tudo cada vez pior. É com a luta e a ação das populações, dos trabalhadores, que construiremos uma vida melhor num Portugal com futuro. O povo português conhece-nos bem. Sabe que somos os que não viram a cara à luta, antes e depois das eleições. Dia 25, mais votos na CDU significa mais força para levarmos por diante esta luta. Pelo país, pelo povo, por Abril, com toda a confiança. Pelo país, pelo povo, por Abril, com toda a confiança. Pelo país, pelo povo, por Abil, com todo o país. Pelo país, pelo povo, por Abril, com toda a confiança. O que é isso?